Desde 2019, quando o Tribunal de Contas começou a monitorar a situação, o número de obras paradas caiu pela metade. No primeiro trimestre de 2022, havia 845 obras com problemas no cronograma. O número caiu para 762 no terceiro trimestre, uma queda de quase 11%. No ranking, educação e saúde lideram como os setores mais afetados. A grande maioria são de responsabilidade dos municípios, muitos municípios, e também as obras do Estado. Normalmente as obras sob responsabilidade do Estado na área da saúde e normalmente também de valores mais representativos. Entretanto, algumas cidades do centro-oeste paulista não conseguiram diminuir este número, como Marília e Botucatu. Já as cidades de Bauru e Ourinhos conseguiram finalizar as obras que estavam pendentes. Ainda assim, juntando as quatro cidades da região, elas somam um total de 13 obras que ainda seguem, atrasadas ou paralisadas. Em Bauru, segundo dados do TCE, das cinco obras que estavam paradas no primeiro trimestre do ano passado, três foram concluídas. Mas a novela continua em relação à reforma e ampliação do prédio da MF de Sibueme e da construção da estação de tratamento de esgoto Vagem Limpa. E para o diretor do tribunal em Bauru, a boa parte desses impasses é por falta de planejamento da administração pública. As situações estão melhorando. Graças a esse trabalho do tribunal, com a divulgação pela imprensa, os processos estão andando, obras estão sendo retomadas com troca de gestores, enfim. Mas o que é preciso fazer é que esse processo não pare.